que as empresas de celulose de Três Lagoas são responsáveis pela geração de mais de 10 mil empregos aqui no nosso município, né? Hoje nós temos três unidades de celulose em operação na cidade e devido a essas fábricas, na semana passada, na semana passada não, na segunda-feira na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou um projeto de lei que confere a Três Lagoas o título de Capital Nacional da Celulose. Foi publicado um decreto na terça-feira já, então com esta lei, concedendo esse título a Três Lagoas de Capital Nacional da Celulose. O projeto de lei que ortogou a Três Lagoas o título de Capital Nacional da Celulose é o de autoria da senadora Simone Tebbit do MDB e foi aprovado pelo Senado em 2017. O título já é usado costumeiramente pela mídia nacional desde 2013, quando por iniciativa do deputado estadual Eduardo Rocha, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou um projeto de lei que outorgou esse título ao município. Três Lagoas revelou sua vocação industrial a partir da produção de celulose. Atualmente, o município tem três unidades de celulose e uma de papel, duas da Suzano e uma da Eldorado Brasil, além da fábrica de papel da International Paper. O secretário estadual de desenvolvimento econômico do estado, Jaime Verruck, destacou que esse título a Três Lagoas foi concedido por meio de uma ação técnica e não política. Até porque Três Lagoas tem três unidades de celulose e o município lidera o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul graças à exportação desse produto. O decreto federal assinado pelo presidente Jair Bolsonaro estabeleceu o título de capital nacional da celulose para o município de Três Lagoas. E essa decisão é uma decisão extremamente técnica, foi uma proposição da senadora Simone Tebbit, onde nós tivemos Três Lagoas hoje o maior produtor de celulose do país, Mato Grosso do Sul o maior exportador e Três Lagoas também o maior exportador de celulose. Então, por mérito técnico e importante para a economia do estado, referenciar o Mato Grosso do Sul como a capital, Três Lagoas como a capital nacional da celulose. Isso faz com que a gente tenha visibilidade, melhoria da imagem e, com certeza, novos investimentos na produção de celulose e na produção florestal do nosso estado. O objetivo do título é refletir o que a atividade produtiva da celulose proporcionou de crescimento ao município. Tudo começou em 2009, quando a Fibre, atualmente Suzano, uma das maiores fábricas de papel do mundo, se instalou na cidade, com capacidade de produção de mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de celulose por ano. Logo em seguida, chegou a Eldorado Brasil, que começou a operar em 2012 com capacidade produtiva de mais de 1 milhão e 700 mil toneladas. Atualmente, a produção de celulose de Três Lagoas tem conquistado espaço no cenário mundial. Em 2020, a empresa Eldorado Brasil exportou 48% da sua produção para a Ásia, fechando o quarto trimestre com um lucro líquido de 641 milhões de reais. O crescimento registrado foi de 528% sobre o mesmo período de 2019, quando foram obtidos 104 milhões de reais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de trabalhadores assalariados em Três Lagoas aumentou 87% entre 2009 e 2013. Impacto significativo registrou-se também na renda dos trabalhadores. O salário médio no incremento no período teve um acréscimo de 14,8%, subindo de 2,7 salários mínimos para 3,1 salários mínimos.